Fala, galera do Global Geek! Tudo bem? Fernando aqui na área, e no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma review com as primeiras impressões do Drama Boys Love tailandês, que está sendo transmitido diretamente pelo Viki, chamado You're My Sky. Essa belezinha aqui foi uma grande surpresa, quando no sábado resolvi fazer ali, né, um momento vou assistir os meus BLs, e resolvi dar uma chance pra esse episódio que tinha acabado de estrear. Só posso avisar que fiquei completamente surpreso positivamente com o resultado dessa série, e achei muito válido de trazer aqui um review de primeiras impressões. Mas antes da gente conversar, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando também que é muito importante pra mim que você interaja com o meu conteúdo, pra que o YouTube entenda que o meu vídeo é um conteúdo de qualidade, e espalhe ele pra mais pessoas. Pra isso, eu preciso que você me deixe o seu like, o seu joinha, que você comente aqui o que você achou desse episódio, ou se você ficou interessado em assistir, caso não tenha assistido ainda, e compartilhe com seus amigos essa review. Lembrando também que você pode se tornar membro do canal do Global Geek, ser uma espécie de patrocinador, que vai me ajudar e incentivar a produzir mais vídeos aqui no canal. Juro pra vocês que em 2022 eu tô tentando trazer bastante conteúdo aqui pro canal, e espero conseguir que a gente converse bastante e curta bastante BLs juntos. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as primeiras impressões de You're My Sky. E primeiro de tudo aqui a gente precisa conversar sobre do que se trata, né, a sinopse desse BL. Basicamente, nós teremos aqui um BL universitário que se ambientará num contexto um pouco diferente da medicina, da arquitetura ou da engenharia que a gente tá tão acostumado a ver. Nós teremos um núcleo todo encaixado dentro da temática da ciências dos esportes, como eles chamam lá. Mas eu diria a faculdade de educação física, né? O rolê todo desse BL vai ser que ele vai ser contextualizado dentro da temática de esportes. Teremos basquetebol, teremos atletismo, teremos várias modalidades de esportes, e eu não tenho como não fazer uma referência direta com o anime que eu sou apaixonado, que é Haikyuu, e outro anime também que também eu sou apaixonado, que é Free. São dois animes com temáticas de esporte que extrapolam muito a questão do bromance ali, né, e que nos instigam a imaginação pra imaginar relacionamentos BL. Eu amo que eles estão trazendo esse contexto pra dentro do boys love tradicional, né, dos doramas, porque além daqueles menininhos tailandeses com uma gracinha de uniforme esportivo, a gente também dá uma levantada na energia, no alto astral, ponto inclusive que foi muito bem ressaltado no primeiro episódio de Your My Sky. A ambientação no mundo dos esportes fez com que esse BL já começasse com o pé direito, com a energia lá em cima, e me arrancasse diversos sorrisos e colocasse as minhas expectativas lá no alto. Em Your My Sky teremos como narrativa principal o reencontro de um calouro chamado Thorn, interpretado por Suar Kritzanapong. O bonitinho acabou de entrar na universidade, ali na faculdade de ciências dos esportes, e o seu veterano, que ele já tá de olho ali, ó, desde a época que eles são criança, mas isso a gente vai conversar mais pra frente, e esse veterano se chama Tupfa, interpretado pelo Taê Chayapá. Um dos pontos que me deixou muito animado sobre o primeiro episódio de Your My Sky foi que nós teremos dois casais secundários BL. Teremos aí, então, praticamente um harem de esportistas como tivemos em My Engineer. Três casais, quatro casais, muita gente se relacionando, eu amo. Teremos Saen, um estudante calouro que entrou ali na universidade junto com o Thorn, e que logo no primeiro episódio já deixa muito que bem claro que tem um crush supremo no P.I., interpretado pelo Jump Kananat. Além disso, também, nos teasers do próximo episódio, que passaram bem ali no finalzinho, né, do episódio número um de Your My Sky, tivemos um grande spoiler de um terceiro casal, dessa vez ambientado dentro do universo do atletismo. Onde teremos V, interpretado por Porsche Tanaton, e Dom, interpretado por Chris Sacris Strickland. Mais dois bonitinhos ali com uniformes esportivos que provavelmente nos vão render mais um casal lindo que vai fazer a nossa imaginação aflorar. Mas vamos conversar, né, sobre o que aconteceu nesse primeiro episódio de Your My Sky, e por que ele me deixou tão empolgado, né, tão feliz. Eu não tava esperando essa belezura toda. Primeiro de tudo, esse primeiro episódio me deixou muito animado, porque surpreendeu as minhas expectativas em diversos quesitos. O primeiro deles foi a fotografia, a iluminação e a filmagem desse BL, que trouxe uma cor, uma estética muito agradável. Logo de primeiro, eu fiquei muito surpreso com a semelhança estética de I Told Sunset About You e I Promise You'll The Moon, que a gente sabe que é uma produção bem diferente da base total das produções BL, né. I Told Sunset About You traz aí um coeficiente de alto valor em relação à estética, à produção, filmagem, fotografia, coisa que a gente não vê em todos os BLs. Só que esse clima quente, essa estética tão amorosa, essa filmagem tão linda e bem feita, me surpreendeu demais em Your My Sky. Outro ponto também que eu acho muito interessante da gente ressaltar aqui é como esse primeiro episódio foi apresentado pra gente. Porque durante o primeiro episódio inteiro, nós tivemos uma festa de recepção dos calouros da Universidade de Educação Física. Já começamos com um moço ali vestido de drag, gritando e apresentando um grande duque fervo. Achei muito, muito, muito interessante como essa recepção foi com a energia lá no alto e realmente, né, levantou a ripa, né, levantou a energia, a expectativa. Colocou todo mundo naquele ritmo de universidade mesmo, né, de gintana, de festa. Porém, mesmo que a gente tenha tido no primeiro episódio apenas essa recepção e nada efetivo tenha acontecido, a forma com que esse primeiro episódio nos contou todo o background dos personagens, principalmente do casal principal, foi muito interessante. Porque nós tínhamos ali os calouros, né, ajoelhadinhos e tínhamos todos os veteranos de cada turma nas arquibancadas. Permeando por essa festa, né, com essas gintanas, nós tivemos diversos flashbacks super emocionais e super legais do Thorne, lembrando da sua infância e da sua adolescência e as interações que ele teve com o Tupá. Muito interessante a gente saber que essa narrativa já me mostrou ser diferente por trazer esses recortes temporais, mas de uma forma com que a carga emocional mostrou pra gente exatamente qual era a relação desses dois personagens. O Thorne era um garoto extremamente negligenciado quando era pequenininho, quando era criança, e o Tupá era uma espécie de refúgio, foi o seu primeiro amigo, foi quem lhe mostrou as possibilidades de ser bom em alguma coisa. E o esporte, né, o basquetebol ali, naquele âmbito, lembra demais, demais, os animes shonen de esportes, né, onde a prática desse esporte se torna uma espécie de refúgio, uma espécie de âncora onde os personagens se agarram para terem algo a que acreditar, que trazem coisas boas, né. É uma espécie de evolução forçada pra ser bom em alguma coisa. E a grande característica do Thorne era justamente que ele estava querendo ser bom em algo, né. A gente vê um outro recorte no primeiro episódio do Thorne, lembrando na época da adolescência, quando eles estavam fazendo uma espécie de teste ali no núcleo de basquetebol pra passar pra ganhar uma bolsa na universidade. O Tupá é mais velho do que o Thorne, ele acabou conseguindo essa bolsa enquanto o Thorne não conseguiu. E ele fez uma promessa que ele iria encontrar o Tupá na universidade e iriam jogar juntos na seleção. Algo muito interessante, porque já me deixou uma premissa que isso não vai acabar na universidade. Pode ser que tenhamos aí um desenvolvimento até depois deles se formarem e entrarem numa seleção oficial de prática de basquete. As artes desse Belle são lindas e elas não ficaram só nas artes estáticas. Elas também permearam por toda a estética do episódio, seja na forma com que a narrativa foi contada, seja também na iluminação, nas cores e nos recortes das cenas. Realmente, Your My Sky trouxe uma premissa que não é tão inovadora, porque nós estamos ainda dentro do âmbito da universidade, mas ela conseguiu inovar dentro do tradicional. Ela conseguiu trazer um outro núcleo estudantil, ela conseguiu apresentar a temática de esportes de uma forma bem mais profunda do que a gente já tinha visto em Doramas, buscando muitas referências dos animes. Eu sou completamente apaixonado por Haikyuu e Free, são um dos meus animes shonen favoritos, e eu me senti ambientalizado em um live action de extrema qualidade quando eu assisti o primeiro episódio de Your My Sky. Achei muito interessante também levantar aqui o ponto de que Your My Sky é um dos primeiros BLs tailandeses que estão sendo distribuídos oficialmente pelo Viki na sua estreia. O Viki tem comprado diversos títulos tailandeses, como Until We Meet Again, Tarn Type, Love by Chance. Vários BLs tailandeses estão entrando para o catálogo do Viki, mas esses BLs já foram transmitidos, né? Eles compraram todos os episódios, você pode assistir por lá. Mas Your My Sky é um dos primeiros BLs tailandeses que está sendo distribuído episódio por episódio, semana a semana, pelo Viki. Embora a gente saiba que o Viki Rakuten não tem uma velocidade muito aceitável para legendar, né? Os projetos demoram um pouco mais do que o habitual, a gente também sabe que eles colocam, geralmente, as melhores produções em seu catálogo. Se é que eu posso falar de algum ponto baixo que essa série trouxe, eu deveria citar aqui, né, a forma com que aquele moço vestido de drag gritava, porque aquilo ali me soou um pouco dispar em relação a toda a melancolia e a profundidade emocional que as flashbacks tinham. Eu sei que dentro do contexto tailandês, aquele berreiro, né, a forma com que eles gritam e fazem festa é diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, né? A entonação da voz, a forma com que eles se expressam. Mas eu achei um pouquinho irritante. Mas eu consegui relevar isso muito e eu espero que esse personagem não fique berrando no episódio 2. Fora isso, pra mim foi uma grande surpresa positiva e me trouxe assim... Eu fiquei de queixo caído. Eu me apaixonei nos primeiros 5 minutos e os outros 40 minutos, inclusive porque é uma série que vai ter 12 episódios de 45 minutos, vai ser bem grande. Com certeza eu vou assistir todos os episódios. No primeiro episódio, a gente não teve muito ainda como avaliar a química entre os casais, porque nós não tivemos muita interação direta, apenas trocas de olhares. Porém, existiam alguns pontos aqui que são muito importantes de ser ressaltados. As atuações das crianças foram impecáveis e aqueles baixinhos deram um show em fazer aquele flashback ser convincente. E a atuação do Tupfá e do Thorne na época da adolescência ali, quando eles estavam treinando pra ganhar a bolsa, também foi muito legal. Mostrou assim um grande potencial. O Tupfá com certeza vai ser o galã que vai arrancar suspiros ao longo dessa série, por ser mesmo, né, bem diferente do restante dos outros protagonistas. Mas eu preciso levantar aqui que só pela abordagem do Sean, de levantar lá na hora que perguntaram se o aluno tinha um crush em alguém e já deixar bem claro que ele tava de olho no P.I. E o Sean ser um personagem super extrovertido, enquanto o A.I. tá de óclinhos e sendo um nerdinho constrangido ali e sendo mais velho. Aí eu já shippei demais esse casal secundário e eu amei! Sem dizer que o casal secundário do atletismo também é lindíssimo. Não tenho muito como dizer ainda sobre a tratativa dos personagens, mas com certeza tenho muito a dizer sobre quão shippável esses casais são. Maravilhosos! Amei de paixão! O roteiro promete trazer um requinte e certos recortes temporais à la A.I. told sunset about you, embora seja uma produção relativamente mais longa. Não colocaria todas as minhas fichas aqui dizendo que será o próximo, mas com certeza terá muitas referências dessa produção da Nadal Bangkok. E só por se espelhar nesse tipo de estética, com certeza o resultado será extremamente positivo. Eu amo BLs de esporte, eu amo essa temática, acho ela incrível, então com certeza eu assistirei esse BL com um sorriso de orelha a orelha todos os episódios. O meu veredito final dessas primeiras impressões é que é um BL que merece muito ser assistido. Definitivamente, Your My Sky é um must watch e eu tinha que trazer uma review aqui de primeiras impressões pra vocês. Vocês já assistiram esse episódio? O que vocês acharam dessa premissa e da forma com que ela foi contada? Eu tô louco, o negócio foi realmente bem acima do esperado. Me deixa aqui nos comentários pra eu saber qual é a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Se vocês já assistiram, compartilhem comigo suas impressões. E se não assistiram, corre aqui embaixo e me diga se você ficou com vontade depois de assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa review de primeiras impressões. Vamos ver aí como esse vídeo vai se comportar e quem sabe eu trago mais reviews dos próximos episódios. A gente se vê e até a próxima. Tchau, tchau.